Estreia amanhã a nova temporada do Masterchef na tela da Band, e aqui no estúdio da Band News FM, Marisa Mestiço, diretora do programa. Que bom ter você entre nós aqui na Band News FM. Boa tarde, bem-vinda. Que legal, Edão, obrigada. Prazer, gente. Tô adorando esse novo universo. Rádio é minha paixão. É demais, né? Desde adolescente, desde adolescente. É? De onde veio esse interesse? Não sei, eu gostava de ficar ouvindo assim, essa sua voz. É isso, eu acho que mexe com o imaginário. Total. E agora tem imagens também. Tira um pouquinho da magia, mas é legal porque a gente já consegue ver a cara de quem tá falando. Isso é legal também. Aí é perigoso. Vamos falar do Masterchef, então. Estreia amanhã, décima temporada. Convença o nosso ouvinte. Será que eu vou assistir? Por que tem que assistir a nova temporada do Masterchef? Gente, porque é importante pra sua vida. Vem assistir décima temporada. Gente, é muita história. Tem gente legal, tem transformação, tem inspiração, tem comida boa. Tá na tela da Band. Tem desdobramento de conteúdo. É a maior reality de gastronomia do Brasil, que está do mundo. Eu acho que falar sobre sonhos, que é uma coisa que o programa fala. Então, acho que tem tudo a ver, assim. É um convite a você sair do seu universo, do seu pequeno mundo. Eu falo muito disso, né? A gente vive nossos pequenos problemas, nossos pequenos mundos. Quando a gente senta pra ouvir o outro, a gente tá ali de coração aberto. Então, Masterchef propicia isso. Terapia é nóis. Muito bom. Uma das novidades dessa nova temporada é a chegada do Rodrigo Oliveira, né? Como é que ele compõe esse trio dos jurados? O Rodrigo é um presente pra gente, sabe, Ana? Ele é um cara muito legal, muito intelectualizado, muito otimista, muito parceiro. É um cara de um trato e uma elegância pra lidar com as pessoas de um jeito muito especial. É um cara que levou uma gastronomia muito marginalizada, sertaneja, nordestina, da quebrada, né? Todos os terótipos do que não deveria dar certo, deu certo. Então, eu acho que ele vira, sabe, uma fonte de inspiração? Você olha pro Rodrigo e fala, caramba, ele conseguiu, eu também posso. Então, eu acho que o Rodrigo vai vir pra ser essa pessoa, canalizar essa energia, sabe? A energia da inspiração, de você olhar pra ele e falar assim, caramba, é bacana esse trabalho. A jornada é possível pra mim também, sabe? Legal. A gente tá falando do Rodrigo Oliveira do Mocotó, um dos restaurantes mais famosos de São Paulo. Quem é de São Paulo conhece. Muita gente que vem a São Paulo vai lá na fila pra comer a comida do Rodrigo, né? Sim, o Rodrigo é um cara que ficou conhecido até fora, né? É um cara que tem uma dimensão, assim, de levar a comida da quebrada da Zona Norte de São Paulo, né? Um pedaço desse tamanho, dentro de um Brasil tão grande, pra outras línguas. Então, quem tem oportunidade de conhecer o trabalho do Rodrigo e comer comida de verdade? Porque eu acho que o Rodrigo tem um pouco dessa pegada de dizer que você pode comer comida de verdade sem você precisar falar sobre... São internacionais demais, sabe? Ele faz o Mocofava, Baião de Dois, Dadinho de Tapioca. Ai, que vontade de comer, né? Não, quando falaram, você vai entrevistar a diretora do Masterchef. Eu já gelei, porque você pensa, diretora, brava. Como que é ser diretora do Masterchef e como que é renovar essa fórmula? A gente tá na décima edição de uma das possibilidades, né? Do Masterchef. Como renovar essa fórmula, manter o programa tão gostoso de se ver, de acompanhar como tem sido? Olha, eu sou fã do programa desde sempre, desde a implementação lá, 10 anos atrás. Tô fazendo 10 anos de Masterchef agora, gente. É bastante tempo. É uma missão, né? É uma responsabilidade muito grande. Porque eu chego, eu recebo as pessoas que querem mudar de vida. E elas entregam pra gente o que há de mais precioso da vida delas. Então, eu me sinto sempre na responsabilidade de quando eu abro a porta, eu abro essa porta e falo, olha, eu não consigo definir o que você vai fazer daqui pra frente. Mas eu consigo te abrir o horizonte. Eu acho que essa é a minha missão. como uma profissional de televisão, de audiovisual, que optou por fazer entretenimento e reality show, né? No caso de um show de talentos gastronômicos. É um trabalho muito incrível, muito incrível. Eu adoro comer, eu adoro ver histórias e eu consigo ler as duas coisas. Então, é um mundo muito paralelo quando você pensa do audiovisual brasileiro, né? A gente tem uma equipe muito grande, nós somos quase 150 pessoas trabalhando. É muita gente. Então, existe, obviamente, uma gestora de pessoas, né? Eu sou uma gestora de pessoas. Talvez não só de talentos e criativo, mas de pessoas. Mas existe também acompanhado de ter tanta gente diferente, também é a soma do que a gente vai fazer todo ano. Então, o frescor das temporadas estão muito associadas ao trabalho que a gente desenvolve com pessoas diferentes. Eu gosto dessas realidades distintas que se juntam no lugar e elas têm que criar alguma coisa. Eu acho que esse é o maior dispositivo que a gente pode ter no programa. Você falou que você está desde o começo, desde 2013. Você entrou como pesquisadora e agora é a diretora do programa, né? É uma jornada muito interessante. Como é que foi essa jornada, esse crescimento? Foi uma jornada muito maluca, né? Eu entrei, sei lá, 2013. Eu vou aqui resumir pra você. 2013, meu pai estava morrendo de câncer. Eu estava grávida, descobri que eu estava grávida, né? Então, estava uma relação difícil. Estava mudando de casa, havido um caos e me chamaram, Patrícia Dias, meu super amigo, enfim, uma pessoa muito especial na minha vida, me chamou pra essa jornada de um programa que ninguém também acreditava que ia dar certo. Então, assim, como eu já estava literalmente... Ninguém fazia isso na televisão, né? Não, não. Reality nesse nível, né? Não, não desse tamanho, não. Por mais que o formato seja um programa... O formato é internacional, já era conhecido. Mas no Brasil, não, né? Eu falei, bom, a vida não tá boa, né? Não tá fácil, então vamos lá fazer esse programa acontecer. Então, foi muito legal, porque eu encontrei o Fogaça e vi Potencial no Fogaça pra TV. E eu entrevistei a Paola e vi Potencial dela pra TV. Então, eu me sinto com um mérito muito grande e muito amoroso dizer isso, porque são dois amigos queridos, e me senti fazendo uma aposta que deu certo, né? Poderia ter não dado também, tá, gente? A verdade é essa. Eu não tinha essa conclusão, não era tão claro isso há 10 anos atrás. E dessa jornada, eu passei por todas as etapas do programa. A gente ganhou a Ana Paula Padrão, eu agirando a Ana Paula Padrão, a mulher assumida de jornalismo, vem pro entretenimento. Nós falamos, caramba, o que a gente faz com a Ana Paula? O que a gente faz com a Ana Paula, vamos lá criar uma nova forma de falar da credibilidade que ela trouxe do jornalismo pro entretenimento. Então, também foi um desafio que eu tive que abraçar. E dali pra frente, eu fui literalmente apagando as fogueiras do projeto, né? Nós éramos bem menores, era muito mais modesto. E fui crescendo, virei coordenadora, pesquisadora, coordenadora, casting, conteúdo, diretora de estúdio, diretora geral. Fiz roteiro também. Enfim, eu posso dizer que o Master eu conheço ele literalmente inteiro, sabe? Fiz demais. E é muito louco isso de trabalhar com essas figuras, né? Você tava falando aí da formação original, que a gente ainda tem o Jacquin, que é essa referência. E a própria Ana Paula Padrão, que é essa pessoa que a gente via há anos apresentando jornais em várias bancadas, em várias emissoras, e agora tá ali trabalhando. É muito louco trabalhar com essas figuras e, ao mesmo tempo, dessa possibilidade que você fala da gestão, de ir moldando, né? Sim, na verdade, eu acho que esse foi o meu maior desafio profissional. Eu tenho 20 anos de carreira e 10 anos dedicado ao Master. Obviamente, fiz outras coisas nesses 10 anos também, mas tem um desenho aí de metade da minha carreira dedicada a um projeto que só cresceu. Então, ter parceiros que façam, que alimentem a minha necessidade de atribuir a eles outras coisas também é muito legal. Então, a Ana sempre foi muito generosa. Ela sabia que ela tinha muita experiência no jornalismo e eu tenho formação de jornalista, apesar de eu atuar só no entretenimento. Então, eu tinha uma admiração, sabe? Aquela coisa, meu Deus, Ana Paula Padrão. Virou minha amiga. Sua amiga da Ana Paula Padrão. Sua amiga da Ana Paula Padrão. Mas tem um pouco dessa coisa. E o Jacquin era uma sumidade de um cara que vinha num ambiente muito egocêntrico, de uma gastronomia muito intensa, de um profissional muito peculiar. E todos eles foram muito generosos com a gente, porque a gente estava aprendendo a fazer o formato dentro de uma estrutura de implementação no Brasil. E a nossa inteligência era conseguir pegar o melhor de cada um para compor o que era o Masterchef. E eu acho que esse foi o nosso maior papel. A gente se colocou no lugar de experientes em televisão, ok. Mas a gente teve a humildade de falar, poxa, todo mundo aqui tem a condição de contribuir para esse formato ser o que ele se transformou. Então, quando eu olho para trás, eu falo, que bom que a gente resolveu abrir o coração para receber tudo que eles pudessem dar para a gente. Porque isso só fez todos nós fazemos o projeto que era isso se transformar nisso, né? O Masterchef é cultura. Eu entro no mercado, na fila, e as pessoas falam assim, ah, não. Ah, porque ele está achando o quê? Que ele é Masterchef. Ou seja, Masterchef virou um adjetivo de xingamento, de enaltecer. Nossa, ela é o Masterchef. É muito maravilhoso, Ena, você descobrir que as pessoas estão ali se apropriando do seu programa, das coisas que você faz. Mas eu recebo no meu Instagram centenas de mensagens de pessoas falando que foram impactadas com o programa, que se transformaram, e não necessariamente que cozinham. É muito maluco isso, é muito maluco. Legal demais isso. Quando cai na boca do povo é muito bom, né? Bom, a gente está, infelizmente, terminando. Nosso tempo estourou. A gente descobriu aqui no estúdio que somos da mesma quebrada aqui em São Paulo. Somos vizinhos. E é muito legal isso, porque tem a coisa do próprio Rodrigo, né? De uma região específica. A gente que veio de uma mesma região, periférica. E aí, chegar em alguns lugares, muito legal encontrar, se encontrar nesses espaços e ver que a gente é referência um para o outro e para as outras pessoas também. E como isso tem relação com os nossos afetos, com a comida, com os espaços que a gente frequenta, né? Tem alguma coisa da sua memória, de alguma comida afetiva que você queira compartilhar com os ouvintes dessa história do Grajaú? Ah, Grajaú para o mundo, gente. Eu acho que os iguais se encontram. E eu acho isso maravilhoso. Então, de verdade, gratidão por esse momento. Me trouxe até aqui, até vocês, para reencontrar o Renan, vizinhos, praticamente de bairro, né? Enfim, a gente estava ali muito próximo. Eu acho que a comida agrega muitas coisas e memória é uma delas. Eu acho que, dentro da nossa realidade periférica, a gente sempre fala de uma comida muito simples, de um jeito muito simplista. E eu acho que o programa propicia você olhar para o seu alimento com a mesma grandiosidade que teria qualquer ingrediente muito caro do mercado. E para nós que nascemos na quebrada, eu acho que isso tem muito valor. A gente fala de arroz e feijão, que é uma coisa no programa, que todo mundo cria uma distância, uma rejeição. E a gente coloca ali de um lugar que deve estar, que é o lugar do protagonismo. Então, eu me sinto muito protagonista com a minha alimentação, com as minhas limitações lá da minha infância, da minha quebrada. E não me sinto menos capacitada de estar onde eu estou, com a gastronomia do jeito que eu me reconheço, só porque eu nasci na periferia e com menos condições de poder ter acesso. Então, eu acho que o programa propicia isso. Se eu posso, todo mundo pode. E eu acho isso muito emblemático. Eu acho que a gente está no lugar certo, na hora certa, sabe? Muito bom. O Anderson manda mensagem aqui no nosso WhatsApp. Vocês são do Grajaú? São José? Sim! Avenida U, minha gente. São José representado aqui. Alberto Salotti, que eu já sei. Caraí. É nóis! E pra finalizar, mais uma mensagem de uma ouvinte nossa, que é cozinheira, sempre escreve aqui pra gente. A Nana, ela diz, manda mensagem pra você. Parabéns, amada. Sou uma chefe de cozinha e vejo o programa com excelentes olhos. Parabéns a você e toda a equipe. Ah, obrigada, gente. Sigam a gente nas redes sociais. Amigos da Quebrada, arroba Marisa Mestico no Instagram. Mestico, né? Arroba Marisa Mestico no Instagram. Vai ser um prazer falar com vocês sobre Masterchef, sobre comida, sobre quebrada, sobre pessoas, sobre histórias, sobre sonhos. Amanhã, às 22h30, a gente estreia Masterchef na tela da Band. A gente espera vocês. Convite feito pela diretora do Masterchef, Marisa Mestico, que conversou com a gente na Band News FM. Muito obrigado. Obrigada. Até uma próxima. Até a próxima, gente. Beijo grande. Valeu.